Meu cadeiro da minha! Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv barra SMzinho. Vamos ficar bem aqui. Mas você sabe porque está dois minutos procurando uma partida? Porque é difícil achar um time horrível do nosso nível. É! Mas Zafa, tem que ter alguém por aí. É quase impossível achar um time tão ruim no universo. Ainda bem, eu matei um cara. Eu matei um cara, caralho. Você roubou a minha kill. O sifte não consegue matar um cara, ele não acerta um rook, velho. Que cara ruim, meu irmão. Meu Deus do céu, ele pegou a minha kill do meu rook. Que cara ruim, velho. Eu vou cancelar o suco dessa porra e foda-se. Que isso, meu amor? Opa, eu tô aceitando, viu? Pelo amor de Deus, pô. Vamos aí, pô. Na moral, eu não consigo achar o jogo, velho. Tá na kill já, tá na kill. Simplesmente, como você simplesmente erra o negócio feito ali, é só acertar, pô. O boneco, ele já nasceu pronto pra acertar e você erra. Vitor, eu quero que você jogue de pudd, velho. Eu quero muito isso. Eu jogo esse boneco aí. Beleza. Tá vendo aí mesmo? Irmão, eu tenho que entender a itemização, a itemização desse negócio. Eu também, eu não entendo porra nenhuma, eu tô perdido aqui, amigo. Eu só comi álcool e lá no meio do mídia de foda-se. Que porra é isso? Sabe todos os itens que você sabe e não esquece de usar no LoL? Ah. Então, todos os itens que você sabe, esquece de usar no LoL, você tem que usar aqui. Porque senão você morre. Já fodeu, então. É, esse futuro do caralho, meu irmão. Acaba ter que ficar mais gay pra jogar esse jogo. Caralho, ele vai curtir essa piada de sexualidade a noite todinha. Caralho, o pior que não é piada não, velho, é sério. É a noite todinha, velho. É, até eu ficar mais fêmea pra ver se eu consigo jogar. É, porra, meu Deus do céu, a noite todinha. É um jazuz amado, velho. É um jazuz amado, velho. É igual, não? É igual? Cara, eu não brigo nada, porra. O cara brincava uma vez, mas porra, a mesma piada, porra, a mesma... Rapaz, porra. O problema tá aí, não é piada, viado. Eita, velho. Aí virou briga. Aí virou briga. Mas não é piada, velho. Aí virou briga, vou ter que pegar uns gosmos ali. Rapaz, esse cú do Fábio Costa jogando o jogo, imagina. É, pois é. Ele é o homem, né? É. Ele é o homão. Ele tá ficando rosa, porra, aqui já. Ele é o homão, né? De não sei o quê. De não sei o quê. Ai, tem que ser gay, pessoa que... Pior que é, velho. Olha. O E tá pela agonia, velho. Eu tô ficando no meio... A mulher que tá com a matéria do ar. Meu Deus do céu, velho, não é foda. O cara tem que tá ouvindo essa noite todinha. Percebeu o que é o Mercury, velho. Cinco minutos. Cara... Não sei, Xande, vamos ver. Tá ligado? Eu acho que nunca vai achar a partida. Vai respirar um pouquinho de testosterona enquanto eu achar tua partida. Não existe nenhum ser humano do nosso nível no planeta. É. Cara, eu não vou criar um lobby, Delo. Eu não vou criar um lobby, velho. A gente vai jogar com uns caras ruins. Imagina, eu chamo você que tem duas mil horas de dota. Esses caras são ruins. Aí joga contra a gente que aí, não tem ninguém. Olha. A gente joga muito mal, não sabe nem andar no mapa. Aí vocês querem, tipo, chutar cachorro morto, porra. É verdade. Isso não, coronador. Não, tá tranquilo, ShadowRap. Fica tranquilo. Bicho, eu vou escolher um boneco aqui pela aparência dele. Eu vou escolher esse cara aqui que ele parece... Fica lá, mano. Eu vou escolher... Você tinha que jogar com um herói que nem... Eu vou tirar esse rabo. Eu vou tirar esse rabo. Eu vou tirar esse rabo, velho. Eu vou banir a sereia, meu irmão. Essa sereia é filha da puta. Peraí. É pra escolher... Peraí, é pra banir, é pra escolher, velho. Pega o terceiro lá do Strange lá, ó, Fábio. O terceiro do Strange lá, ó. Pronto, eu escolhi esse bicho aqui. Strange é o... Ah, você não sabe nem ler. Força, o primeiro ali, ó. Chama Axé. Chama Axé. Chama Axé. Pega esse Axé aí. Meu Deus, o Hárcio foi... Que que... Todo mundo tá pegando... Meu, que que é isso? Meu irmão, eu peguei esse bicho aqui que ele parece um hippie maconheiro e foda-se. É isso aí, ó. Cada um pegou o que que é. Cada um pegou o que que é. Caralho. 19 reais nessa roupa aqui. Pelo amor de Deus. Ainda bem que o Prime manda roupa em jogo. Tem roupa em jogo aqui? Tem. Foda-se. Essa aqui é... Você tem que zerrar em uma roupa? Jesus... Essa aqui é suporte... Eu vou carregar como? Já pegaram... O Hárcio pegou pra carregar. Então o Hárcio e você que carreguem agora, mano. Eu sou o Kerry. Eu falei nem como é que eu sou o Hard Kerry. Como é que eu sou? Eu tô pegando os bonecos que eu já joguei. É só isso. Esse boneco aí é carregador. É boneco carregador. Então se vire. Meu telefone tá carregado, Zanf. Como é que eu faço? Pelo menos nosso time agora tem três cara pra dar dano. Então a gente vai dar muito dano. Será? O meu boneco ele fala o quê? Vamos ler. Purification. Fudeu. Quando eu ia ler... Você não era pra quê, hein? O meu... Tem um machado. Acho que ele bate. O Hárcio agora vai ter que ir na safe lane. E o... 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 Crítico vai no mid. Eu vou no mid? É, olha. Pegou essa wind aí dos infernos. Eu vou pra onde mesmo? Vem arqueiro. Eu falei, arqueiro é pra fecho. Eu peguei esse cara e é isso. Tem pessoal aí. Tá. Aqui, ó. Beleza. Cura uma unidade aliada instantaneamente e causa dano na unidade inimiga. Beleza. É isso aqui, ó. Bota pra quebrar. Ó. Eu vou comprar um boneco aqui. Eu tenho 440 reais. Esse cara só grita. Esse aqui fala o quê? Heavenly Grace. Cria uma barreira divina ao redor de um aliado, fornecendo resistência estática. Não, cara. Oi, 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 oi. O que que foi? É pra ir pra onde? Lá, meu amigão. Eu vou pra onde, time? Aqui. Ou você, Vito. Vai com o Arsio lá. Você é o suporte dele. Oh, lá. Tá maio! Ele tá desenhando o mapa, véi. Vai pro top. Cara, eu tô desenhando, eu tô desenhando no mapa. Como é que você não consegue ver? Vem aqui com o mapa. Vem aqui nessa porra, rapaz! Olha aqui, ó. Olha o mapa. Olha aí, Fábio. Você não conseguiu ver no mapa, não. Vito! Maria, maravilha Oi, é pra ir pra onde? Você pode vir pra cá, ó Tem que apertar duas vezes Cara, eu acho que é no rosa Que ele falou, né Que foi onde piscou Não, eu falo, aqui, aí tem um trem piscando no mar Tô falando, se você usar 3% Do seu intelecto, a gente vai conseguir Você acha que aquela luz piscando e eu falando aqui Significa o que? Eu preferi o desenho, era mais interativo Porra, Fábio Caralho, e esse corrente aí? Qualquer coisa você Fábio Não, Fábio, já pegou a magia errada Ô, Vitor Você tem que pegar a terceira magia Contra a espiral, né Isso Posso bater? Não, fica mais distante Vai, como é, Piu? Que porra é isso, irmão? Até você pegar essa terceira magia Ai, caralho Entender Me deu o mínimo Ai Pode brigar, pode brigar, que eu tô aqui na gameplay Você é suporte, cordeiro Então, eu tô brigando É isso que eu tô fazendo aqui, meu amor Vá, brilha aí Bata nos caras, você é um homem roxo Testa as skills aí, amigo Já tô testando já, amigo Vai, dale Eu já masterizei o boneco ali Eu não consigo formar Fecha esse boneco duro O que eu tô querendo é nada Não fica gastando mana à toa não, amigo Eu tenho uma manga aqui, pô Não deu Tem uma manga Tem que mirar na árvore Ah, rapaz Pronto Pra que serve a árvore, velho? Vai alimentar aqui Foi Eu consegui formar um minion até agora Acho que eu tô mal Ai, morri Eu tenho que arrumar uma árvore Morri muito, morri muito Você tá com medo, é puta? Morri demais Calma, amigo Não é assim também, não Você quer ir pra cima? Ah, entendi Cara, agora eu tô agora Tá aí com o dao, negócio, né? Eu tenho aqui a mão do santo Tá É, meu irmão do santo era falqué, velho Mano, eu não lembro Vai dar a câmera, velho Eu tenho que tirar isso aqui, velho Dá a câmera É porque as árvores estão só mortas e secas Eu pensei que tem que ser Morri Morreu não, morreu não, morreu não Mata o homem, mata o homem Eu tô tentando Eu não tenho flash nessa Vitor, Vitor Matei, porra Vagabundo Filha da puta Filha da puta Mano, esse boneco é bom, porra Esse cara é um hippie É, o martelo, amigo É o martelo Martelo, martelão Levanta a mãozinha Na palma da mão É o bicho do bichão Eu tô chegando aí já, viu Então como é que eu vou na base? É andando, velho É o teleporte Usa o scroll aí Usa o scroll Na base Teleporte lá na base Clica no teleporte Cara, esse cara tá baba aí Tem que ter mana pra teleportar Rapaz, que demora Tá peste, Vitor Caralho O que que tá fazendo aqui? Tô ligado, tô ligado Já me disseram isso, amigo Vitor Ele foi pro pote Ele tá no mid Gente, eu fui pra base errada, viado Eu fui pra base errada Cara, eu tenho um Ei Que sorran aqui, velho Porra O nome desse item é livre, eu acho Eu levei drive Ei, eu levei drive Ei, eu levei drive Eu tenho um mistraise aqui Querem me matar Eu acho que ela vai conseguir, Zanf Tá É, eu sei Você vai morrer, Fabio Eu sei Caralho, velho Que jogo doido do caralho Acaba só morre Que viagem O cara mata, só morre É, assim Teoricamente você mata Eu chamo os caras pra me bater Que viagem É Dá-me pray Pode vir Mas tá muito fodido Os caras derrubaram a nossa barra, velho Os caras já tá na segunda torre aqui, ó Cara, eu tô level 3 agora e ainda não entendi nada Tá tudo bem Ô, 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 do mid Oi Você precisa vir ajudar aqui? Os caras tá na segunda torre aqui, viado Fica pra tom aqui, Timmy Fica pra tom aqui, Timmy Fica pra tom aqui, Timmy Ninguém tá querendo pegar Ai, fodeu Timmy, ninguém tá cagando, irmão Vitor, vai pra torre, Vitor Como é que eu vou pra torre que não tem torre mais, meu irmão? É, amigo Caralho Boa sorte aí Dez anos de stun, viado Usa essa primeira magia sua no bicho ali, rapaz Parece que essa magia... Vai, homie, pega ele Usa, Fabo Fabo, é o que que eu faço? Usa a primeira, Fabo Zé, cara Do lado dele Aí você... E aí, Fabo Como? Fabo Calma, Zé Use, Fabo Use ela, colar no cara Tá, capé, ele tá level 7 já, Zé Por quê, hein? Porque você tem que... Zé, vou tomar um fumo aí, Zé Vou voltar pro meu mid que tá ruim Tá meio ruim mesmo tudo aqui Tem que ser bem perto, né? Ô gente, eles tão derrubando nossa baixa Cês dois aí do cima também podem vir ajudar Tá difícil Eles tão derrubando tudo aqui, gente Rapaz, o que que aconteceu aí no bot aí nessa... Tem um ser humano aqui chamado Fabo Se vocês não se lembram Pega um, pega esse caralhão, pega esse cara aqui agora Ô, Zanf, eu tô querendo ver sua gameplay, velho Cadê? Por que que você não joga com os characters? Como? Pois é, e a pessoa... Pode deixar que eu tô de suporte, pô Tô aqui na gameplay Ó lá, o Fabo é um alimento, olha lá Olha lá, opa, vou assistir, olha lá, ele alimentando Morri Olha lá, o que que você quer que eu faça aqui? Cara, eu tô tentando bater nos caras, pô Joga C4, eu... Olha lá Opa, Fabo Vem pra mim, vem pra mim, vem pra mim Vai, vai, senhor de Vitor Patrício, pelo amor de Deus, não Isso aqui é a saideira desse mundo Vai, dá-lhe Pega esse filha da puta Deus é maior, a Galiga Flash, cê é doido, hein Toma um kill Trabalho com gameplay, meu irmão Cê tá doido, meu irmão Olha aqui esse menino Vitor, tem um homem ali Caralho, o rapaz do menino tá grande ali Esse aí é o que o Fabo alimentou, ó Se liga Eu alimentei, como assim? Menino É, eu vou pelo meu, cê só quer ver minha morte Fabio Fabio, desgraça, cadê você, Fabio Tomar no cookie, se ar, pô, o Jonny, não foi velho, Jonny, entrou isso aí, filho de pé Foi O que que o malvoné que faz que não tem isso? Cara, é o Fabo, eu tô seguindo o Fabo, por quê? Não tem isso aí, né, né Olha lá onde ele tá, olha lá onde ele tá, level 4, olha lá Olha lá, morreu, olha lá, olha lá, olha lá Por que eu tô no level 4 ainda, hein? Ah é, né, Fabio? Explica aí por que eu tô nesse level ainda É porque a gente foi completamente destruído pelo cara ali na linha Eu tô aqui, viu? Entendi, mas o meu level não sobe Eu tô chegando aqui, eu tô chegando aqui, time Quem é esse caba aqui? Ah, o Cris, me arrui daqui, Cris Morri pra caralho Tudo bom, Fabio? Nossa senhora Aí, agora eu tô no 5, ó Aí, agora eu tô no 5, ó Aí, bora, Fabio Pô, tu nível 7, tu capa no nível 9? Que que é isso? Fala aí, Vini Defende aqui, velho, defende aqui, defende aqui, vai cair tudo essa merda Timmy, eu tô só, Timmy Ei, tem congelado aqui, Cris Fudeu, eu congelo também, Fabio Ó, vai cair tudo, nós já vamos perder, vocês estão por aí Deixa, deixa Rapaz Tem que voltar, é? Ó, é aqui, ó, indo com o Cris Aqui já mertei dois levels É mais futuro Sabe qual é a doideira, velho? Tá caindo a porra do barraca A nossa base está desmoronando, Timmy Já tá chegando, Sam O quê? Eita, porra! Timmy, menino sereno, rapaz Fala essa base, viu? Fábio, tem um cara do mal aqui, Fábio Por aqui Ó, Cris Ó, Sif Por que o Pud dos caras acerta o Hulk e tu não, hein? Apareceu o Master King, eu tô jogando no real, é? Que viagem Eita, pera! Eu pensei que o Cris ganhou o cabo ou o facão Esse rapaz ali tá meio forte, viu? Deu ruim, deu ruim, deu ruim Pud... Vocês tão bem? E o cara mandou Hahahaha Caralho, que foi isso que aconteceu aí, ô Ranger? Eu não entendi Hahahaha Vocês tão bem É, ô, ô, ô Brainer, vai se foder com esse itinerário aí, fila da puta Vai, pega o cabo aqui, meu irmão Tu joga isso também, Brainer? Vai! Não tem muito o que eu fazer, não, co Vai, maceta ele aí, velho O caba tá nível 16 Eu tô acertando, mas não dou dano Que isso? O caba tá nível 16 Fábio, você tem que usar as magias, Fábio Você tem que usar as magias Essas magias, esses poderes servem pra usar, Fábio Se tá como passivo, como é que eu uso? O cara tá nível 16, velho Caralho, os cabas são bons, né? Bora, bora Zanfa, vai Zanfa, tem 10 shield, vai Não, vai onde, meu irmão? Deixa cair Vai, brilha Zanfa Deixa acabar Deixa pelo amor de Deus, velho Boa, 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 boa Vai, vai, vai Ah, tá Ah, tá Cara, tem gente aqui na nossa base, ó Que viagem Esse é o problema, né? A mulher vai ficar aqui, ó Que viagem, né, Fábio É o argentino dando risada Ah, entendi Essa é a primeira magia sua, você pode usar ela, Fábio Mas ela tá dizendo aqui que eu chamo os caras pra bater em mim Que viagem Que viagem Eita E eu vou chamar os caras pra me bater Que viagem que lascava Tu é tanque Masinho, cadê a buzina? Buuuu Soa Problema, velho, até porque eu não sou viado, velho Desculpa aí Eu tô com medo de ir ali, velho Ei É que tá morrendo Menino assim agora, não quer mais morrer, não Nossa, quase Cara, a noite inteira é muito tempo, né? Se não acha não, coronador Rapaz, velho Eu me defenda disso É melhor É melhor Eu sei não, velho Eu virar militante Cara, o Kaba tá puxando o Zanfa da torre Da base Oh, Vitor Rapaz, eu não sei o que aconteceu não, velho Fizeram um negócio todo aqui, velho Rapaz, tem um bicho ali fraco, velho Ou é um mês, sei lá Posso gerar o substituto aqui, já? Ai, caralho Meu Deus do céu, velho Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai Vai, vai, vai Tem um poder do chifre aqui, eu falo livre aí agora Tem um poder do chifre aqui, eu falo livre aí agora Tem a mesma piada direto Pois é, velho Acaba ter que ser gay, né, velho Pra rogar essa porra Cara, eu acho que a gente apanhou Com força, viu? Desculpa A gente não pode jogar mais turbo, porque no turbo Cada morte dá muito ouro pros caras O Fábio vai morrer em torno de 67 vezes nos primeiros 3 Ele não vai jogar mais, ele não vai jogar mais Eu já tirei do Discord já O quê? Por quê? Quitou o Fábio? Ele não vai jogar mais Porque ele é ruim? Não, porque ele não quer Caralho, você quitou o cara, velho Também O que é isso? Curupira, você pode voltar amanhã, cara Mas e aí, como é que a gente vai fazer? Não vai fazer, né, Zanfão? Calma, não vai fazer o quê? Eu chamei um brother aqui que ele tinha falado comigo mais cedo É? Pô, pronto Gente, o Fábio é ruim pra caralho, mas não precisava jogar ele fora, velho Tem um boneco bem tranquilo pra jogar, bem tranquilo assim, ó Qual é que o boneco joga sozinho? Existe um herói tranquilo no Dota Eu gostei do maconheiro Que ele joga sozinho Não existe herói tranquilo no Dota O Zanfão, algum fácil, é simples Não, não existe Existe, meu irmão Para de querer ser bom Fale logo Não existe, cara Dota é o time que tem que agir Isso aqui não é LOL que você joga sozinho e ganha o jogo, não O que é, porra? Oita O que é, Catraca? Tem vaga aí ou não tem? Aí é foda Agora já tem um cono na parada Não sabe nem que tu jogava Dota? Então tchau O Cris que me chamou e eu vim É, eu falei Eu já falei pra pegar o substituto Você ficou aí escutaria, Vitor? Não falou nada Ah, eu falei que ia chamar o cara aqui, viado Olha ele aqui, espreita, espreita Tchau Tchau Obrigado, Gil, pera aí Espreita Foi te ouvindo Tá me ouvindo? Então beleza Espreita, você vai carregar a gente, espreita É, espreita É só isso que tá precisando aqui, velho Não, fique tranquilo O importante é que você esteja na empolgação Se você não estiver empolgado pra jogar Eu aconselho que você tome um café ou cheio de cocaína Calma aí, pô, é... Chama lá Eu não sei não Alguém chama ela aí que eu vou agradecer o menino aqui, rapidão